De repente, eu comecei a jogar com o Shun de Andrômeda, porque uma coisa que me irritava muito nos duelos galácteos era Afrodite. E o nosso Shun de Andrômeda é um bom counter para o Afrodite. Eu vou fazer duas gameplays com vocês, espero encontrar algum Afrodite, caso contrário, a gente faz aquela replay mostrando pra vocês também. E se não encontrar Afrodite, a gente improvisa também, beleza? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Nengisang Seiyawake, porque o vídeo de hoje vai ser o tão interessante é o Shun de Andrômeda no meta. Então eu vou mostrar aqui primeiramente meu Shun, obviamente ele já está tudo 5, né? Eu reforço que esse vídeo também não é pra mostrar aí como jogar com o Shun de Andrômeda, já tem review dele no canal, vou deixar linkado nos cards. Apenas fazer duas gameplays dele e mostrar um pouquinho mais desse Cavaleiro Classe A que a gente vê pouco no meta. E olha que eu estou no Diamante 2. A primeira estratégia que eu coloquei Cálice aqui, que ele é interessante, fica mais rápido do que o Afrodite do oponente e o seu Afrodite também, né? Já que o Afrodite não dispara rosas extras caso ele não seja o último. Tem aquele lance do Quimera que pode alterar aí a fila do Afrodite, mas se você quiser usar Dente Dragão, por exemplo, é outro que os 500. Aqui estão os Cosmos bem floppy, padronei, né? Se vocês quiserem ver é só dar um pause aí. Dente de Dragão, sei lá, também pode ser outro Cosmo, uma Fada do Pântano, enfim. Esse aí é o Shun. Agora vamos lá nos duelos galácticos pra mostrar o time e a estratégia. Então, tem aquele lance, né? Andrômeda ou Shaka de Virgem? Obviamente o Shaka de Virgem é bem melhor, mas o Shaka de Virgem tem o Silêncio. O Silêncio não é tão efetivo contra todos os adversários. Vamos enfrentar o Afrodite. O cara não tem o Majuni. Vamos banir aqui o Thanatos do cara. E vamos enfrentar o Kano. Vamos ver o que vai dar nisso daí. Caramba, perdi meu... Caramba, não, gente. Não pode banir o meu Deus do Pesadelo. Agora ferrou foi tudo. Poxa, a tarde inteira jogando. Agora que eu vou gravar vídeo, eles banam, meu Deus. Aí é triste mesmo. Deixa eu ver. Vai ser assim. Eu espero que pegou o Milo ali, né? Porque senão eu tô sem atacante. É isso, parabéns. Então pegou o Milo. Mas vamos contar com a Sok só com... Com o Afrodite, né? Que é o que nós temos pra hoje. E o cara também tem... Ó, ele não foi de Afrodite, mas não tem importância. Que a gente tenha aqui um Mu pra dar uns counter, né? E a galera não fica usando aí, né? Personagem com resistência de status. Tem uma resistência de status. Tá legal. Quarta por cento, hein, cara? Vamos ver. O que que eu vou colocar aqui? Pra tankar? Acho que vai ser a Juni. Não sei quem que ele vai querer bater. Acho que ele vai querer bater no cano, né? Ó, no Shun MM. Parabéns pra ele também. Nessa jogada. Ó, a gente vai passar aqui, então, o turno pra você, mano. Poder controlar a Juni, né? Acho que vai controlar a Juni. Vamos controlar a Juni. Aqui eu já controlo o Odisseus dele, pra não ficar curando, né? Combado. E aqui, vamos continuar mudando aí. E aqui a gente já pode mudar o alvo pro Mu, né? O bom é que ele não tem controle. Isso é interessante. Então, eu vou perder aqui o... A Juni vai começar a jogar na próxima rodada, mas é indiferente. Deixa eu ver o que ele tem pra atacar aqui. Ele tem um... Ó, o meu Odisseus não está com uma fila tão favorável assim pra usar o Ricochete, né? Já deixa eu deixar um Veneno já estacado aqui. Ok, agora a gente já vai no Mu. Agora é aquele lance, né? Então, tem que guardar energia pra mim. Aí eu já neutralizei o Mu dele, né? Com o meu Shun. A Ziga é que ele vai forçar o gastador de energia toda a mão, né? Mas fazer o que? Ainda segue. Colocar aqui nessa moça. Aqui, ó. Vamos dar um tratamento aqui. Dá uma curadinha, faz bem. Vamos usar o Frodite aqui. Eu teria essa rodada, a próxima rodada, pra tentar neutralizar o cara, né? Vamos ver aqui o tanto que está preocupado. 5, 2, 1, 1. Tá, beleza. Padrão Will. O dano não foi tão grandes coisas assim. Essas muralhas não acabam de jeito nenhum. Que misericórdia nessas muralhas. Vamos lá, batendo o Mu aqui. Olha, como assim eu bati com a June, gente? Ah, não. Dei e misplay. Aí foi foda. Agora perdi. O que que rolou aqui? Que a Athena perdeu uma rodada, eu acho. Por causa do 1000, velho. Nossa, que viagem é essa? Ah, essa aqui deu Zika. Infelizmente. Olha, botei o chum pra dormir. Será bom parar de atacar, né? Vamos ver agora. A Athena não fez muita coisa não, viu? Eu esperava mais de você. Pelo menos você não vai ter mais o Odisseus. Deixa eu ver. Vai tacar o 1000? Esse ele dá um ricochete na cara dele, viu? Foi no Afrodite, cara? Conseguiu ainda, cara? Nem... É, foi assim a minha vida. Mas até que deu pra brincar. Deu pra brincar. Eu dei meu misplay ali que condenou a minha derrota aí. Vamos pra próxima luta e ver se a gente vai brilhar ou não. Nossa, deu ruim demais. Nossa, que mole que eu dei ali, velho. Será que eu poderia ganhar? Temos que ter aquele X-Connect básico, né, gente? Vocês estão ligando? Quem que ele baniu, velho? Pô, o cara tá banindo... Nossa Senhora! O cara baniu meu Hypnose. É isso mesmo? Então eu vou gastar aqui, ó. Um, dois, três de energia na primeira rodada. Nesse que chame de gambiarra. E vamos ver o que que vai dar. Eu acho que melhorou, na verdade, né? O Tanato joga sozinho. Embora o cara tenha um Shun... Tenha um Shaka de virgem ali, né? Pra quebrar minhas pernas. Beleza. Ele deixou aqui o Shun jogar. Então a gente já vai neutralizar o Shaka dele. Então, deixa eu ver aqui o nível da skill desse cara. Com certeza foi revive. A parte que vai no Milo. Aqui a gente ativa nada. Primeira rodada. Fica à vontade, pode bater. Tá bom, quis usar o Ciclone. Aqui eu vou usar uma estratégia de colocar a do Plutuno na June. Porque se ele entrar de controlar a June... E eu falhar aqui, né? Vamos lá. Beleza, controlado. Aqui a gente já vai neutralizar o Cano dele. E vamos tentar eliminar a galera aos poucos aí. Por que o Cano dele vai fazer tanta coisa assim, ó? Vamos lá, ó. A gente apanha aí, ó. Bate no cara passivamente. Aí ele vai querer salvar o Milo ou não. É isso que a gente vai descobrir também nesse próximo episódio da rodada 2. É, salvou, né? Pra depois ele arrebentar a nossa cara. Mas vamos ver o que acontece. Tô pensando em até dar o ricochete do Odisseus. Que aí vai devolver um dano bem legal aí, né? Ó, a gente dá ataque base. Vamos tentar eliminar o Cano, né? O negócio é eliminar o Cano mesmo. Ó, a gente vai... Tem que eliminar o Shun, né? Aqui, ó. Ricochete. Ó, tá querendo maximizar o dano do Shun, hein, gente? Tá querendo maximizar o dano do Shun. Isso é perigoso. Vamos ver agora o dano do Ricochete. Nossa, é isso? Ele deu... Poxa, ele usou o Ciclone, deu um hit. É por isso que Ciclone ninguém usa. Mas serviu aí pra eu dar mais os ataques aqui do Afrodite. Toma aí, amigo. Vamos ver aqui. O que me falta? Uma Rosinha. Você mesmo, Cano? Ó, bom que se ele tentar atacar com o Shun Divino, vai trocar bastante o meu Tarnatus também, né? A sua raiva. Tá, beleza. Mas eu vou curar tudo com o Odisseus em breve. E o Milo, eu acho que vai perecer nessa rodada, hein? Eu só acho. Vou dar um tratamento aqui. Ó, ele já tá dando um spray, porque ele não pode colocar no... No cano que tá na violência de Ares, meu amigo. Tá na violência de Ares. Caramba, ele eliminou a minha June? Como assim? Como o cara eliminou a minha June? Que absurdo isso. Ó, já que eu não tenho mais a June, eu vou neutralizar quem dele aqui. Tá pensando em ser o Odisseus. Ou o Shun Divino, agora é a dúvida. Mas acho que vai ser o Odisseus. Eu errei? Não, o Odisseus pereceu, velho. Não, mas tá batendo, hein? Que isso. Vai eliminar aí, ó. O Afrodite. Ah, até que fim, né? Um canado feio, alguma coisa. Agora, eu não sei se ele vai dar o ricochete. Eu acho que ele vai dar o ricochete em mim, mas tô com a vida máxima, vou ouvir. Nossa, eu olhei o feio tudo ali. Agora é ver se eu vou sobreviver, né? Nossa, olha o Shaka, gente. É por isso que tem que controlar o Shaka. Não tá deixando ninguém do meu time jogar. Sem condições esse Shaka. Vamos ver se eu elimino ele agora. Ah, beleza. Por enquanto tá ok. Agora é ver se o Nilo vai eliminar aí ou não, né? Ah, agora deu bom. Agora deu bom. Vou conseguir vencer o sacrifício, mas consegui vencer esse Shaka. Muito chato enfrentar o Shaka, o Shaka daí. Nossa Senhora. Agora eu não sei o que o cara tá pensando em fazer pra tentar me vencer, né? Eu só faço isso aqui com você, ó. Agora eu uso uma cura, né? Vai tomar o raio. Vai tomar de novo, cara. Com muito sacrifício, consegui vencer esse time. E é, foi legal, foi legal, foi legal. Embora não deu pra apresentar o Afrodite aqui, né? Então, cavaleiros Amazonas, esse aí é o vídeo do Shun de Andrômeda. Comenta aí o que vocês acham deles. E eu inspirei vocês a fazer algumas jogadas ou não. Então, reforço que eu uso o Shun de Andrômeda mais por causa dos Afrodite da vida. Mas pode rolar o bait do cara trocar o time e tal. Mas eu acho ele bem interessante pra dar counter em Afrodite. Ou em quem que precisa, podemos dizer assim. O Shaka, né? O silêncio dele não é tão efetivo como é com o Milo, por exemplo. Então, Andrômeda, mesmo ele não sendo tão melhor do que o Shaka de Virgem, ainda tem o seu espaço na estratégia, beleza? Então é isso, eu vou fechando o vídeo por aqui. Mais vídeos de PVP. Tem playlist aí no canal. Também siga o meu canal NemCL. Link na descrição onde eu faço cortes de PVP da live, tá? Se você gosta de ver lutas de live, lá é só lutas de live no momento que tem lá no outro canal. Você também pode ver esses vídeos que estão aí na tela, nos cards que tem indicações de vídeo aqui nesse vídeo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E claro, nos vemos no próximo vídeo.